Música Fala galera, foi meu segundo vídeo, eu sou o Nitro, dessa vez o vídeo é vocês, muito divertido de Pokémon Sleep Essa era o que vocês gostaram, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando e se inscreve no canal E ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias, às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal Então vem cá e assiste que é muito importante, você vai gostar, você vai adorar, eu tenho certeza disso, é uma promessa do Nitrão, beleza amigão? E bem, hoje estamos aqui para trazer um vídeo muito legal de Pokémon Sleep junto com o meu amigo Kevin Zitcho, o Bruto Fala Kevin Zitcho, como é que você tá amigão? Ô Nitro Ah bonito Eu tô agora com armadura, entendeu, tô ficando bonitão Bonito né, bonito, eu sou amigo aqui com uma picareta e uma espada Ah tá, ah uma bota, legal Caraca, tu fez mais que mais bota, tem que só um monte que é visão, não esperava isso, não quer É, ô Nitro, eu tenho uma dúvida O que, qual dúvida? Pergunte Por que a calça você bota e a bota você calça? Eu não sei também É uma boa dúvida esse negócio, é porque, não sei, foi um gringo que inventou Aí calça significa, não sei, não tem muito motivo não, eu não sei, sei lá Deve ser porque eu sou o Batman, acho que é isso Acho que eu gostaria Ah, foi sentido Ô, eu gosto muito, Nitro, que você ficou dormindo o tempo todo e deixou aqui fazendo tudo sozinho Eu minerei, eu fui atrás de tudo e você ficou dormindo, seu safado Não, mas é diferente Desculpa não, eu tentei pensar, mas desculpa aqui Ah, moro no Japão, é isso, porque no Japão, o horário é diferente, aí isso acontece, entendeu É, inclusive aqui, ó, opa, vou fazer uma espada de... Ô, Kevin, você não vai acreditar que eu consegui? O que você conseguiu? Caraca, você morreu, tá morrendo, né Kevin? Acabei de encontrar aqui, ó Não, não, eu tô morrendo Eu acabei de encontrar aqui, ó, 28 ferros Caraca, eu tô... Ô, esse ferro tava na minha mão agora, como assim? Não sei, é bug do jogo esse negócio aqui Caraca, eu fiz... Achei uma espada de ferro, que coisa, bicho Nossa Caraca Você podia dar uma... Você podia fazer uma pra mim, né? Não, obrigado Não, pra que que eu vou fazer isso? Pra que que eu farei isso? Tá brincando Eu mesmo faço Eu faço aqui, eu faço Caraca, eu fiz, não, já fiz já Tá bom, então não vou fazer não Toma aqui, toma aqui, eu fiz pra você, Kevin Então, vou fazer aqui um peitoral pra mim, então E também um caça-pete, porque aí a gente fica protegido com outros mobs Que é um problema sério da parada aqui, entendeu? Eu tanto que eu saio do servidor pra passar o horário E é isso aí, agora tem oito ferros aqui Opa, encontrei mais dois ferros aqui Que coisa, caraca Hoje eu tô bom na encontração aqui, hein? Rapaz Ah, sim, velho Ô, você podia entrar naquela caverna ali e ver se você acha diamante, né? Ah Não, Kevin, porque... Ai, ai Travou o jogo, tá travando o jogo Tá querendo, tá querendo, mãe Ah, faz sentido Tá, tá... Bug do jogo, bug do jogo Tá bom, Kevin's out show Kevin's out show, pega aqui, ó Eu tenho já uma crafting table aqui Ô, Kevin, lembrando que eu não consegui pegar aquela parada de curar o healer, entendeu? Então, ou a gente vai ter que fazer uma casa pra nós fazer um healer Ou, às vezes, ficar perto daqui pra conseguir ir lá Mas, de qualquer jeito, eu tenho aqui salvado o centro pokémon aqui, ó Centro pokémon Aí tá de boa Aí dá pra gente ir lá toda vez Ô, Kevinzão, olha aqui Tem uns pokémões aqui Legal que eles estão nível abaixo aqui, que nem a gente Olha que coisa boa Que maravilha O que você tá falando, cara? Aqui, ó Olha aqui Nível 4, 6 Ô, Nitro Eu não sei porquê, mas meu pokémon Nível 4 É nível 4 Ih, ô, Torocha Calma aí, Kevin Talvez seu pokémon tenha perdido uma batalha e tenha perdido o nível Será que é isso? Pode ser Isso acontece? Eu não sei, mas eu tô chutando aqui, né? Ó, eu vou fazer o pokémon atalhar aqui Você vai ver aqui agora, parceiro Vai lá Ele é muito bolado Ô, pera aí, né? Vamos me atacar não, mané Não, eu sei que fica aí na frente, que nem um bobo, rapaz Não, não dê minha culpa Calma aí Opa, o bicho tá ali Você sabe bem que você tá lutando contra outro pokémon de fogo, né? Ai Sério? Aham Ele matou meu pokémon, Kevin Ele matou meu pokémon Não, eu vou te ajudar Eu não sei comer com a taca, calma aí, bora Ele tá matando em mim, tá matando em mim, Kevin Seu pokémon tá matando em mim, faz ele parar Faz ele parar, tá soltando bola em mim, Kevin Sim, parei, parei Seu bicho é maluco, Kevin, queria matar eu Que isso? Kevin Eu tô triste aqui Eu perdi meu pokémon, Kevin Caraca Eu voltei pro level 5, pelo menos, ó Ué, é verdade que você derrotou o bicho, né? Caraca, tu roubou Roubou, né? Que você não tem vergonha na cara Você é sem moral Pelo menos, ele droppou comida Toma aí pra você Caraca, mas como é que um frango droppou três frangos? Eu não sei Confuso, confuso Ou não sei que ele tenha comido algum frango Ou ele tá Kevin Você matou uma mamãe, Kevin O quê? É óbvio Se tinha mais de um Fica aí, fica aí, Kevin Fica aí nesse lugar onde você tá Que eu tô indo até aí Não, eu tô aqui no lugar onde eu tô Tô aqui, tô aqui É porque Ela tinha um filho na barriga dela Por isso que tinha outro frango, né? Com ela Que você é um assassino, Kevin Eu tava só ali batalhando contra ela aqui Você que foi lá na agressividade ali, entendeu? Nem pensei em fazer isso Não, não Você é que tá falando isso Você não viu nada disso não Você é que tá Eu vi você Eu vi pela mente Todo mundo viu Ninguém é cego aqui não, Kevin Todo mundo já percebeu É o que, rapaz Fala isso pra minha espada de novo Percebeu? É o que É o que? O pokémon morreu de novo O quê? Sério? Really? Que é que é o Really? Olha aqui Ué Eu acabei de curar ele Oxi Tenho certeza que você fez certo Eu tenho certeza Eu fiz certo, eu acho Cara, eu vou fazer de novo aqui Se não for dessa vez aqui Eu vou ficar bolado Pera aí Aqui, ó Ah Que isso, pera aí Tinha bugado aqui Ah, talvez aqui, ó Tinha bugando Pronto Agora eu tenho certeza Deixa eu jogar ele pra fora Pra dar uma testada aqui Touch drive Ah Você que fez Isso ou foi o meu pokémon? Foi eu Ah, tá Eu fiquei com medo aqui agora É porque Na hora que você fez o barulho Eu tô achando o meu pokémon Falei Que isso? Meu pokémon tá dando risadinha De malandro agora? Ai, que isso? Ô Nitro Caramba, o que você tá fazendo? Você vai se derrotar de novo, mano Ele... Ele tá vindo atrás de mim aqui Mas eu... Eu gosto de ganhar disso aqui Pera aí, vamos lá Vou mostrar meus esquivos aqui Vai lá, vai lá, Charmander Aqui, ó, meu parceiro Esse calçudo aí Você roubou minha parada, Kevin? Ó, é uma fruta pokémon Deixa eu ver essa fruta aí Deixa eu dar uma bizonhada aqui O que será que ela faz? O otário, obrigado de volta aqui Aí ele planta e faz uma farm E aumenta a felicidade É, sério? Ó, ele tá... Ah, o seu pokémon ataca a mob Que bom Eu fico feliz com isso Eita, mas eu tô com medo do... Ah, ele foi derrotado Então, isso que eu tô com medo aqui agora Por isso que eu tirei agora aqui Calma aí Caraca, mas... O bicho é muito forte Que isso, cara? Ele tá mais forte ou não? É porque você tá batendo rápido, Nitro A gente tá na conversão que bate devagar Ah, é verdade Porque todo mundo fala isso pra mim Que isso Tá bom Tá ali você, seu pokémon Olha, ele tá mais forte Hehehehe Nossa, eu acho que o meu não tá Sim, Kevin Ah, você tá duvidando, Kevin? Então, quer... Tô, olha aqui, ó Aqui, ó Quer fazer uma batalha entre você, então? Pra gente dar uma testada aqui do Touch Drive? Ah, não Você vai ser derrotado agora, lá, ó Não, não faz isso comigo, não Que vergonha Ai, que vergonha Que vergonha Meu Deus do céu E o meu pokémon tá passando vergonha aqui, ó O meu vai ser derrotado também, Nitro Bem feito Bem feito Bem feito Você foi derrotado? Eu fui derrotado Meu Deus do céu Eu não falo nada pra você, Kevinzão Olha Tem mais um daqueles... Cara, esse portal dropa uns bichos aleatórios, né? Que pokémon que é esse aqui? É, eu acho que o portal de spawn um pokémon, isso aí É Eu não sei, mas se a gente tentar entrar naquele negócio Será que acontece alguma coisa ou não? Eu não sei Será que a gente vai pra algum tipo de dimensão diferenciada de pokémon? Não sei, pode ser que sim Ó, vamos tentar dar uma olhada Ver se tem algum buceto pokémon por aqui Ou eu vou ter que voltar pra lá Porque se não Eu quero fazer uma batalha então, Kevinzão Porque você desonrou a minha honra Então Eu vou mostrar minhas habilidades pra você agora Pera Eu desonrei a sua honra? Como assim? É claro, é claro Você acabou de falar pra mim assim Ai, meu pokémon é mais forte Meu pokémon é mais poderoso Mas é verdade Não falei mentira? Ah, Kevinzão Você quer levar o Charmander na sua cara aqui agora? Mas, parceiro Eu vou tacar o Charmander na sua testa aí Na sua testa Ah, como? Você tá derrotado? Ah, o seu também tá? Ou o seu turoroxa? Mas o meu não falei? Ah Fala se eu não... Ai, meu pokémon é tudo poderoso Eu sou o Kevin Eu sou o Kevin Tudo poderoso Eu tô cansando de pokémon Vem cá Então tá Ó, Kevin Dá tempo em mim pra gente Cuidar nossos pokémons aqui Fazer uma batalha então Entre a gente pra ver Quem que é o mais top poderoso da balada Entendeu? Com certeza Não precisa nem falar que sou eu aqui Cara, que isso Você não é você mesmo? Sempre quando eu chego aqui Eu bugo no negócio Não tô entendendo Aqui ó Ô, Nidro Você tem pokéball? Ah, eu tenho 10 Eu perdi as minhas Meu Deus do céu Como você consegue ser tão besta assim, Kevin? Eu não sei É isso, cara Tá bom, Kevinzão Vamos fazer uma batalha de treino Você vai ver quem é mais forte então Tá duvidando ou não, parceiro? Tá bom, só Óbvio que vai ser eu Mas tudo bem Vai, olha só Eu vou, é Coloca o seu pokémon no chão Eu vou apertar a G nele E a gente pode começar a batalha, beleza? Você tá quase upado já Olha que pilantra, velho Não fala nada Tá bom Amigão, amigão Eu confio em você, tá bom? Meu parceiro Tô fazendo a motivação pra ele Amigão Eu sei que você é bonitão aqui Você vai conseguir Com certeza, beleza? Ah, inclusive Eu quero ver se esquecer De colocar o nome aqui, entendeu? Mas Coloca nos comentários aí O nome de novo Pra a gente colocar no próximo episódio Isso é planetrano, beleza? Então coloca aí Que a gente vai colocar o nome neles Beleza? E Vamos lá então Um, dois, três e Valendo Vamos aqui no seu vencedor O que é isso, mano? Oxi Tá maluco? Vamos lá, vamos lá Pega ele Uh Achei fácil Foi bug Foi bug do jogo Bug do jogo esse negócio aqui Foi Calma aí Calma que a gente vai de novo Vai de novo aqui Melhor de três Melhor de três Vem cá Vem cá Não, não Eu vou ser sincero Eu só ganhei Porque eu usei ataque do tipo água Ah, danadeiro Você vê como é que é, né? Vamos lá Ah, que isso Começou Melhor de cem, eu falei? Melhor de cem Quem falou melhor de três aqui? Mentiu Quem falou melhor de três mentiu Então Kevinzão Eu acho que o jogo tá bugado Entendeu? Eu até queria Mas é que Tá aberto o jogo Aí Acho que esse papo foi isso Que aconteceu Por isso que eu Ai meu Deus do céu Caraca Quase que eu morri aqui agora, cara Ele foi expediado do meu lado aqui Ele Pum Bicho foi Eu vi ele na minha cara Ele pulou na minha cara Doido da cabeça Que isso Ô Nitro, você é algum tipo de spawn de mob, viu? É, eu não sei Você percebeu que só aqui Spawna creeper toda hora? Todo Então Perto de você também, né? Cara, eu acho que eu sou A traidor de creeper, velho Acho que os creeper, sei lá Eles veem o meu cheiro sedutor E aí eles vêm até mim Acho que é isso Ah, tá Ah, faz sentido Cadê tu? Eu tô aqui Perto daquele buracão Mais pra frente aqui, ó Vamos Ah, tá Cara, eu vou ficar upando meu pokémon Porque eu tô bravo agora Já que eu perdi pro Kevin Tá bom, Kevin Quero ver o que você precisa de pokébola Quero ver Quero ver você precisa de mim É isso Calma aí É isso Revoltado, tô revoltado mesmo Nossa, eu vou ver de me atacando Socorro Bem feito, bem feito Sabe qual é isso, Kevin? Acho pouco O quê? Acho pouco Bom Você acha pouco? Sim, sim Caraca, mas Agora que eu perdi uma coisa, Kevin O quê? De noite parece que não tem pokémon Você percebeu? De noite Será que Verdade Ai, ó, agora que eu percebi Eu parei aqui Ah, não, pera Temos aqui Ó, tem uma Madcarpa Achei uma Madcarpa Dá tempo aqui se quiser Deixa eu uma Madcarpa aqui Se eu perder uma Madcarpa agora Eu paro de jogar agora Eu desligo aqui o servidor A gente Ai O meu Creeper tá louco, velho O Charmander Ele tá tacando Ele tacou do nada aqui Que isso Calma aí Eu acho que o Charmander Vai ser derrotado por causa do Do Ele foi derrotado Ele foi derrotando a Madcarpa Gente, acabou a série aqui Não, não, não Mas tem uma desculpa Tem uma desculpa Ele perdeu metade Ele perdeu metade não Quase 100% Tá, pra deixar bem claro aqui Caraca, gente Acabou a série aqui, galera Muito obrigado Teve dois episódios Quem gostou aí Eu acho Eu acho que você já pode desistir Da vida de ser um treinador Cara, eu era o mestre dos pokémons Do Pixelmon Agora aqui eu tô sendo humilhado Por uma Madcarpa Você tem noção do que é isso, gente? Eu tô ficando triste Tá bom que a gente começa do zero as coisas Mas também não precisa ser humilhado assim também Que isso Não foi qualquer Madcarpa Foi um Madcarpa level 1 Eu tinha uma Nossa, aí piorou Eu tinha uma reputação Uma reputação, sei lá, entendeu Era pra ser o mestre dos pokémons Aqui o cara mais top da balada do pokémon Aí acontece isso É complicado aqui A gente tá perdendo aqui a situação Mas tudo bem Calma aí Ó, tem um Golden ali Porque o Madcarpa bug Isso, com certeza Entendi Tá Eu vou botar aqui Eu tô mais Skit aqui Vamos ver aqui Skit? Eu acho Porque tá na água, eu acho Opa Toma, malandro Ó, ó Acabou Acabou Matou de novo, velho Matou de novo Você perdeu, você tava ganhando Não, eu ganhei Só que o esqueleto tá com uma flecha no meu pokémon Ah Cara, eu tô ficando triste, velho Já, porque eu tô aqui Mó na moralzinha Tentando bater aqui Os bichos ficam me atacando, velho Eu não tô entendendo esse negócio, não Que bicho maligno Caraca Que isso Nossa Eu acho que ele tinha que fazer umas camas pra gente Ah, verdade É uma boa ideia É uma boa ideia É problema É, nasce bicho É, ovelha Essas coisas aqui Porque precisa de ovelha, né Não, essa aí a gente procura uma rip É, uma rip, né Porque elas são meio que ovelha Faz sentido Ô, louco Já viu que o Kevin era só Só força e gigantismo Mas o Kevin Ele tem alguma Tem alguma habilidade O Kevin tem cérebro Opa, Kevin, não Boa Tá Já vi as consequências aqui Já ouvi e vi as consequências aqui De perto, já, entendeu Já reparei aqui Acho Eu acho que o Kevin explodiu aqui Retiro, retiro a parada do Kevin que cérebro, tá, gente Desculpa aqui É até uma ofensa aqui, entendeu Eu ter falado isso Até peço perdão Pô Cara O que foi? Eu tô ficando triste, velho Eu tô ficando triste aqui Por quê? O meu O meu Charmander Ele É Tá ruim, velho O que tá acontecendo? Ele perdeu aqui Pro Ratatá nível 2 Que isso, mano É sério? É sério É sério Eu não tô me dizendo Por que aconteceu isso Eu tô triste, Kevin Tô triste aqui Eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, cara Eu Eu Calmei Deixa eu ver uma coisa aqui O meu Charmander O que ele é exatamente? Deixa eu ver aqui Porque tem como ver as skills dele, né Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver como é que ele é Ele tem 21 de HP Tá, ele é meio 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 HP meio baixo, né Tá bom que é nível 6 Mas Ele tem Ataque 11 O ataque dele é praticamente muito bom Mas o ataque especial dele Aparentemente é forte É 14 Não sei se é muita coisa Mas É Legal, legal Ele é tamanho 1 Ele é o tamanho normal, pelo menos Ele tá feliz Ele tá infeliz É isso É porque ele já perdeu muita Ai Que isso, Kevin Que isso Kevin tá Chegando agressão já, Kevin Calma aí, mano Você quer que eu deixe você me derrotar pra ele evoluir? Boa ideia, boa ideia, Kevin Vamos lá, então Deixa aí Joga aí, joga aí Não, não Pera, deixa eu jogar o meu antes Pra colocar o ataque ruim Você curou o Pokémon, você é idiota É o quê? Você curou o Pokémon, aí ele fica Vai, velho Pronto, colocou? Pera Não, não, não Tô procurando um ataque ruim Vai, coloque Calma É o Grom, é o Grom Não tem muita escolha Só tem um só Pronto, coloquei, coloquei Beleza, então Vai, taquei aqui o meu ataque aqui Vamos lá Vamos ver aqui, meu parceiro Toma, precisa de ser besta Precisa de ser besta Pá Ih, ih Ah, tá bom Pior que ele não upou ainda Sabe por quê? É que ele tá infeliz, Kevin Ele tá Aí precisa encontrar umas frutas pra ele comer Você tem alguma fruta com você, Kevin? Ó Eu tenho essa daqui, ó Eu tenho essa Deixa eu matar esse Aqui, ó Consegui umas frutas aqui Pera Ele aumenta aqui Ah, ele cura Não, nem um deles, Kevin Eu não tenho nada de felicidade dele Ó, eu tenho uma fruta azul Dá pra mim Deixa eu ver essa fruta aí Mas tem que ser aquela amarela Lembra aquela que a gente pegou? Amarela? Ó, tem duas dessas aqui, ó Cura paralisia Ó, dá pra mim Deixa eu ver aqui Ah, restore dead HP Tá, esse aqui não vai ajudar Opa, mas esse aqui é bom Já tá bom, já Tá Temos uma aqui que cura veneno E tem uma aqui que ela Ela é uma farmland aqui Que dá pra fazer uma plantação E dá pra curar paralisia Tá bom Deixa eu dar uma comida pra ele Vamos ver se ele fica mais felizinho Pelo menos Porque, coitado O bicho tá triste Fiquei com dó dele aqui agora Porque tá falando O seu pokémon tá infeliz, cara Ó, aqui, ó E seu pokémon é infeliz Meu Deus Que isso? Acho que é porque você não é um bom treinador, viu? Como é que eu vejo isso aí? Aqui, ó Você aperta com o relógio nele Ó, correto pra tirar o pokémon Que bom, Kevin Aí, ó Aí, ó Quando o pokémon fica infeliz Ele fica meio fraco Ele quase perdeu o pokémon nível 2 Por isso que ele tá perdendo as batalhas Caraca, faz sentido Tá, é porque Você pega o relógio aqui, ó Pega o relógio da mão Pega o seu pokémon Clica nele E aí ele já vai estar escrito, ó Vermelho Vai estar escrito, ó Your pokémon is Aí ele tá escrito unhappy ou happy, né? Que aí ele tá feliz ou ele tá infeliz Que aí o rap é infeliz É, your pokémon is unhappy Ah, seu pokémon tá triste também, Kevin A gente precisa descolar aqui algumas frutas de felicidade Porque os nossos pokémons estão tristes E pokémon triste Todo mundo sabe que um pokémon é um problema enorme Já que o pokémon, ele automaticamente fica fraquinho E perde muita força de batalha dele Que ele era pra ser um pokémon fortão E aí ele acaba perdendo muita força Então a gente precisa descolar um pouco dessas frutas aí E ficar um pouquinho mais forte, pelo menos, pra conseguir Onde você tá? Eu tô Eu acho que eu achei uma fruta interessante Uma fruta interessante? Como que ela é? Aham É uma vermelha É, vermelha Geralmente tá escrito o significado dela aí Ela precisa de uma fruta que aumenta a happiness dele Dá uma olhada É, então Uma coisa assim É, então tá descrito aqui Tá escrito aqui Raises happiness Eu não sei o que acontece Opa, então tá de boa Vem cá, vem cá, Kevin Calma, deixa eu testar, deixa eu testar Tá Eu tô aqui, ó Toma Tá evoluindo? Tô, eu tô olhando aqui um pouco Ai, que isso Deixa eu ver aqui Ah, plants, rays Aqui, ó, aqui, ó Esse aqui é bom, esse aqui é bom A gente pode plantar isso aqui, Kevin Eu acho que é melhor que a gente tirar agora aqui já É, e depois a gente faz um Uma plantação Uma farm chiquinha Ah, será que tem que fazer uma negócio também? Uma Uma Como não? Enxada? Enxada? Não sei, vamos testar Vamos testar aqui agora Pega, eu vou pegar Tem um crafting table? Pega o crafting table Tem, é atrás de você Coloca o crafting table aí, Kevin Que eu vou fazer uma enxada aqui agora, meu parceiro Mostrar que eu também tenho o poder da enxada Vamos lá Eu vou ter que fazer Fazer de pedra mesmo Porque enxada não importa, né? Tá Vamos aqui, colocar aqui E colocar isso É isso mesmo Aqui, ó Foi aqui, ó Certinho Só vamos passar água pra cá Pra deixar aguadinha Pronto, amigão Agora A gente pode, pelo menos, esperar isso aqui Crescer Tem osso com você, Kevin? Aí dá pra pegar o boniminho, né? Será? Como é que é? Tem osso com você? Você matou a... Ah, eu tenho Passa pra cá Passa pra cá Que aí a gente pode, pelo menos, fazer o quê? Ó, a gente pode pegar E aí já fazer o banquinho crescer Caraca, tinha bastante, hein, Kevin? Amigão Aham, aqui Mano, a coisa que eu mais derrotei foi... Com o meu nome? Que isso, véi? Bonito Ah, que da hora Diz pra mim que é isso que eu tô pensando Pera aí, tomara É uma árvore Não, eu entendi... A Sherlock Holmes Sherlock Holmes Sério, a... Descobriu isso como? Você fez... O que que é isso? Você fez aula pra descobrir? Ó, se liga Ela vai sair em algum momento, eu acho Vai crescer Tem um Sherlock aqui Aqui, aqui, aqui Clica aqui, clica aqui Pra você ver É mesmo Eu quebrei na folha dela Que... O Kevin é um gênio Descobriu que é uma árvore Que isso Se não tivesse o Kevin aqui na série Eu não saberia o que é uma árvore, Kevin Que bom Que bom Que temos aqui alguém Que sabe É especialista em árvores Que bom, porque Cara Ah, tá feliz agora Tá feliz agora Aí sim, amigão Fica felizão Porque... Ah, o meu ainda não tá, não Aqui, ó Is feeling fine? Não sei o que é isso Mas deve ser legal Não sei, deve ser muito bacana É, acho que tá bem, né É, acho que tá bem Filho is fine? Eu tô... Eu sou filho is gordo? Eu não sei o que que é Tá Vamos colocar aqui Fazer uma plantaçãozinha dessa aqui então Já que a gente tem plantações aqui Vamos colocar uma planta... Ah, apesar que... Ah não Acho que dá pra gente colocar É, aqui Se a gente colocar Para de crescer rapidão Vamos lá então Pera aí Ah, cadê? Bonimil, Bonimil Um, dois, três, quatro, cinco Cadê a árvore? Cadê a árvore? Cadê a árvore? Pronto Essa aí é azul? Qual que era essa que você plantou? É aquela lá que cura o Pokémon Essa aqui é boa Porque, ó Azul? Ah, azul, azul Cura a vidinha dele aqui Aí na hora é top Vamos ver aqui, ó Se nasce aqui Caraca, Kevin A gente tá o gênios aqui Da plantação de... De... Dessa apricórnio aqui Desses negócios aqui de... De frutinhas Agora... Toma, Nitro Já sei... Já sei como consegui, ó Ah, o que, o que? Aqui dropou Eu só... Eu só sabia, besta Calma aí, deixa eu ver Não sabia, não Aqui, ó Vamos ver o que ele faz Ele... Ah... Cura a sono Quando o Pokémon tá com ele dormindo Aí dá pra curar Ah, quando... Ah, entendi Da hora, da hora Que agora a gente tem Várias coisas aqui Pra gente conseguir utilizar, meu amigão Mas foi isso, gente O vídeo aqui, entendeu? A batalha aqui entre eu e o Kevin O vencedor fui eu Vocês poderam perceber ali É que o Kevin usou hacks É isso? Por isso que eu perdi Ah, sim, claro Olha, admitiu aqui na minha cara Aqui, você vê como é que Ele tem coragem de admitir a minha cara Ah, achei louco Fala nada Opa, começamos bem já Esses... Esses pokémonzinhos Da dropa lan Aí sim, parceiro Mas, gente Olha só Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha com os amigos Um vídeo de abraço Valeu, falou e tchau, gente Fui I've been gone for a while E aí